Música Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo federal anunciou nesta tarde novidades para a agricultura familiar. Uma das principais medidas é a ampliação do crédito destinado ao pequeno agricultor com as taxas mais baixas do mercado. O secretário especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário fez o anúncio. Anunciamos um acréscimo de R$ 1 bilhão para o crédito rural, totalizando R$ 31 bilhões disponíveis para os agricultores familiares. Além disso, o compromisso do governo federal, por meio da SEAD, em ampliar a produção de alimentos com a agricultura de crédito mais barato se confirma em números. Os juros do Pronaf permanecem os mais baixos do mercado. Na safra 2017 e 2018, variavam entre 0,5% a 5,5% ao ano. E agora, na safra 2018-2019, o teto passou de 5,5% para 4,6% ao ano. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, destacou que os avanços da agricultura familiar no governo Temer refletem a compreensão de que o setor é fundamental para alavancar a economia do país. Essa política de valorização da agricultura e dos agricultores familiares, senhor presidente, possui uma importância transversal, como poucas políticas públicas, já que seus resultados vão, desde a estratégia de superação da fome e a garantia da segurança alimentar da população, até o controle da inflação e o sucesso de nossa política econômica. Afinal, mais de 70% dos alimentos da cesta básica do brasileiro vem da agricultura familiar. Na mesma linha, o presidente Michel Temer lembrou que a agricultura familiar está na base de sustentação da economia dos pequenos municípios e que, junto da agricultura de exportação, tem garantido o crescimento do PIB do Brasil. Temer reforçou o compromisso do seu governo com os pequenos agricultores. O novo plano Safra traz dez ações concretas para ajudar o pequeno agricultor a produzir com mais eficiência e ter mais oportunidades de negócios. Nós fomos ainda além da oferta de linhas de crédito, como puderam perceber, com os juros mais baixos do mercado. Isso é essencial, mas evidentemente que não era suficiente. Por isso, nós queremos aproximar o produtor familiar dos consumidores. E pensando na agricultura familiar e também nas nossas crianças, nós estamos aprimorando o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Na verdade, Zé Silva, do Morquesele, nós seremos mais vigilantes para assegurar a destinação de 30% do orçamento da merenda a aquisições de pequenos agricultores. Além de aumentar o crédito disponível com taxas de juros ainda mais baixas, de ampliar a compra de pequenos agricultores para escolas e da parceria com supermercados para aproximar os produtores dos consumidores, o Plano Safra 2018-2019 foi além. Incluiu acordos de cooperação para o turismo rural, a sustentabilidade ambiental da produção e a ampliação da produção de pescados. O presidente Michel Temer sancionou hoje lei que institui o 15 de agosto como o Dia Nacional da Imigração Chinesa no Brasil. Em evento no Palácio do Planalto, Temer falou da importância das relações Brasil-China. A China, também sabemos todos, é nosso principal parceiro comercial, naturalmente fonte de crescer de intensos investimentos. Nós temos uma parceria estratégica global que vai da cooperação espacial em diálogo em instâncias, por exemplo, com o BRICS. Aliás, muito proximamente, nós teremos agora em julho, em julho, uma reunião do BRICS. Mais uma vez, terei a oportunidade de encontrar, com sua excelência, o presidente Xi Jinping. É uma relação, portanto, que nós queremos cada vez mais próxima. Sempre a serviço do nosso desenvolvimento mútuo e sempre a serviço do bem-estar de brasileiros e chineses. Os primeiros imigrantes chineses vieram ao Brasil para desenvolver o cultivo do chá em São Paulo e trabalhar na implantação da ferrovia no Rio de Janeiro, capital do país à época. A primeira entrada oficial de chineses no Brasil foi no dia 15 de agosto de 1900. Mas o grande fluxo da imigração chinesa se deu a partir de 1950. Os principais motivos na época para a vinda dos chineses foram as guerras que estavam ocorrendo por lá e, consequentemente, a falta de alimentos no país. O Ministério dos Direitos Humanos lançou o Programa Nacional de Educação Continuada. A ação inclui a oferta de cursos à distância que pretendem multiplicar o conhecimento sobre os direitos humanos a fim de formar uma consciência crítica sobre o tema. O repórter Ney Pereira nos traz outras informações. Inicialmente, são três cursos à distância de curta e média duração na área de direitos humanos destinados a servidores públicos, educadores, conselheiros e lideranças comunitárias. O curso Direitos Humanos, uma Declaração Universal, que é um curso comemorativo dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O curso de Educação em Direitos Humanos e o curso de Promoção e Defesa dos Direitos da População LGBT. Agora, qual é o objetivo desses cursos e a importância dele para a população? O objetivo inicial é disseminar conhecimento em direitos humanos. É importante que todos nós que somos sujeitos de direitos humanos conheçamos os nossos direitos. Então, é importante que cada um de nós se entenda como sujeito de direitos, que tem direitos a serem respeitados e olhe para o outro como sujeito de direitos e que possa também respeitar o direito dos outros. Mas, mais do que isso, trabalhar também algumas violações de direitos que acontecem no nosso dia a dia. Os cursos nos mostrarão as formas de superação da violência e das violações de direitos humanos. Esses cursos são de graça, né, secretário? Como as pessoas interessadas fazem para se inscrever? Os cursos estão disponíveis para todas as pessoas interessadas na plataforma da Escola Virtual de Governo, que é uma plataforma desenvolvida pela Escola Nacional de Administração Pública, a qual o Ministério dos Direitos Humanos se associou. Ok, obrigado, secretário. Reforçando, então, o endereço dos cursos na internet é evg.gov.br barra catálogos. De Brasília, Ney Pereira. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.